Oi gente, eu sou a Jota e a gente tá aqui hoje com vocês pra mais um vídeo, pessoal, é o seguinte O vídeo de hoje é muito top porque a gente vai falar várias e várias coisas E eu vou tentar falar o máximo que eu puder de coisas que vão chegar na próxima atualização Então fica de olho e acompanha até o final Vamos lá, né? Tem vazamentos durante o vídeo, mas você vai ter que acompanhar pra saber Bom, começando pelo nosso querido evento servidor avançado, já está disponível, você pode entrar lá E olha só que da hora, o primeiro item dessa lista é o novo pet Galera, sim, o novo pet tigre, muito, muito bacana Eu tenho uma imagem inclusive melhor aqui do que essa pra mostrar pra vocês E aqui vocês já podem ver que o Morpheu postou aqui no Insta dele Essa imagem, né galera, do tigre um pouco melhor Galera, vocês podem perceber, vai ser um tigrão top, mano, pra ajudar a gente aqui, beleza? Número 2, galera, a remoção do Jai da loja do Free Fire Sim, a Garena vai tirar o Jai da loja E uma coisa que a gente não tem muita certeza é se o Jai vai ser uma remoção permanente Ou até mesmo somente durante os próximos momentos, tá? E ele tá aqui, galera É bom que eu já tenho ele, então, né? Tô tranquilo Número 3, que é a nossa despertar da vez, galera Talvez seja possível que a Moco desperte nessa próxima atualização Lembrando que a gente vai apenas testar no servidor avançado Não há nenhuma confirmação, galera, de que na próxima atualização chegue, tá? Talvez a gente teste no servidor avançado E demore mais algumas atualizações pra ela chegar de fato Já que vocês que lembram bem e acompanham o canal aqui Sabem que o Andrew foi bem assim, né? Demorou um tempo pra ele entrar no jogo Mas ele entrou e tá aí o despertar desse cara Bem top, olha aí, galera Novas skins da ranqueada Se eu não me engano, esse aqui já é o número 5, galera Olha que top, pessoal Então, no Battle Royale, vamos ter a M14 Misha Que é uma recompensa pra quem atinge o ranking máximo, né? No modo CS, na temporada 8 Vamos ter a recompensa da AN94 de ouro, galera Olha que top A gente vai testar ainda mais no servidor avançado Mas é importante já falar pra vocês Ó, quem vazou isso aqui foi o FR Legend Número 6, e é bom falar demais pra vocês isso A nova camiseta do campeão do mundial, galera Ela já tá aqui E eu não sei quem é que foi Como é que é o nome desses caras aqui? Alguém lembra aí o nome do campeão? Comenta aí embaixo É muito difícil de lembrar Porque não foi nenhum time do Brasil, né, galera? Mas tá tudo bem Tá aí Nova camiseta Do nossos queridos campeões do mundial, né? Número 7, galera Aqui teremos, ó A Moco, galera E tá aqui Moco de TBD, galera Conhecida Ó, aliás, conhecida não Sabe o que precisa ser feito O que precisa fazer, basicamente E aqui é o nosso número 7, tá, galera? Já temos a descrição da personagem E agora Número 8 É um novo personagem Vai entrar para o jogo também, tá? Tem mais dois Como vocês já estão vendo Que é o Dimitri Ativa Mas o nosso número 8 Tá aqui, galera Moco Moco não Na verdade, número 8 Dimitri É conhecido mundialmente Por ser um engenheiro de som tecnológico Tá bom, galera? Muito, muito top Agora 9 Já tá aqui embaixo também Que é a Ativa Que é uma cantora Uma estrela musical, né, galera? Em ascensão Muito top, né, galera? Dois personagens novos E um despertar Bacana aí Agora Vamos para o último O nosso número 10 Ai, ai, ai Que é nosso número 10, ok? Nossa nova famas, galera A gente tem uma descrição bem top Para mostrar para vocês aqui Novamente Os créditos já estão na imagem E vamos conferir Arma de atualização De tema De rosto Fantasma Famas Token Box 1 Azul E famas Evogan, né Que é uma arma de evolução Token Com rosto Fantasma Na superfície Arma de atualização De tema De rosto Fantasma De famas Token Box 2 Vermelha Então São várias coisas aí, né, galera? Galera Vou ser sincero com vocês O que me deixou mais ansioso mesmo Foi talvez aí O nosso Pet Tigre E também O Despertar Da Moco Então foram dois itens insaninhos aí Para a gente conferir Tá, galera? Dois itens dessa nossa lista De dez Novidades da próxima atualização, tá? Provavelmente vamos ter mais ainda E talvez eu faça mais vídeos Quando a gente tiver mais coisas Concretas aqui da atualização, tá? Vou fazer vídeo top Quando tiver ainda O nosso servidor avançado Esse que vai ser o ponto forte Do canal aqui Nos próximos dias, tá? Bom, por enquanto Era mais ou menos isso Obrigado demais Por ter acompanhado Deixa o like Tá bom? Se inscreve no canal E ativa o sininho Para não perder mais nada Falou, galera Até mais Um beijão, um abraço E eu fui Tchau E ativa o sininho